Fala, dropshippers! Muitos clientes entram na sua loja, colocam o produto no carrinho, geram o boleto, mas esquecem de pagar. Por isso, o aplicativo Boleto Recovery te ajuda a faturar ainda mais, já que ele faz recuperação de boletos não pagos via e-mail e SMS. Ou seja, pare de perder vendas e aumente esse seu faturamento. A melhor parte é que você tem 14 dias de teste gratuitamente, ou seja, não tem motivos para você não testar e o link está aqui na descrição. Tales, não tenho tempo. Trabalho de tarde, entarde e tudo mais. Cara, se você não tem tempo, você cria seu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, tá? Eu, quando eu comecei, eu estudava de manhã, ia para o Lava Jato de tarde, ajudava meu pai na van e só tinha parte da noite para começar a estudar. Depois que eu quebrei meu braço, eu estudava, anotava e aprendia com o braço direito quebrado. Então, era muito mais trabalhoso. Se você tem duas horas por dia para você estudar, eu realmente indico que você vai conseguir. Duas horas por dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se você está dormindo, você tem tempo. Agora, a gente precisa saber se você realmente quer de verdade e se você está disposto a fazer alguns sacrifícios. Se você realmente não tem tempo, menos de duas horas por dia vai ser muito pouco para você estudar. Você pode comprar, porém você tem que entender que o seu estudo, tá? E as suas vendas e tudo o que você vai fazer vai ser um pouco mais demorado. Mas isso não é um problema. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu time. Então, demora o tempo que você precisar para você estudar. O importante é que você estude, que você entenda e que você execute, tá? Então, se você está dormindo, cara, você tem tempo. Você cria, você dá um jeito. Se você realmente quer de verdade, tá? Agora, se você realmente não tem tempo, se você vai estudar só no fim de semana, só uma vez por semana, cara, você vai ficar muito para trás. Aí depende muito de você. O conteúdo vai estar lá, tá? E aí, o tempo que você precisar, você demora. E assim que você começar a ter os seus primeiros lucros, você já quebra esse cadeado que está te prendendo e já começa a viver somente disso. Assim que os seus primeiros lucros começarem a surgir. Antes disso, eu não te recomendo, tá? E aí, o tempo que você vai estudar.